Olá, João Jorge, eu estou aqui dentro do evento 8P, onde está escrito ali atrás, sucesso é uma decisão. E eu resolvi compartilhar, se você assistiu um vídeo anterior, uma dica no toque, eu falei sobre uma sacada, de que o tempo não existe. Aqui nós temos vários empreendedores, só para você dar uma olhada, eu vou dar uma girada aqui, você vê que está na hora de almoço aqui, tem um monte de gente aqui conversando, é um pavilhão. E aqui as pessoas estão procurando, estão alcançando objetivos, metas, sucesso. E a sacada é muito simples, como é que você pode ter sucesso, como é que você pode ter realização nas suas coisas. Funciona mais ou menos assim, você tem, imagina em quatro pontos, você tem o primeiro ponto aqui em cima da tela, que é onde você tem um pensamento. Você pensa, ah, eu vou fazer tal coisa para alcançar um sucesso. Automaticamente, ela te manda para um segundo ponto, está virando aqui no sentido horário ou anti-horário, não sei, porque a câmera é toda invertida, aonde o seu pensamento vira uma crença. E aí você realmente acredita que aquele sucesso, aquilo você vai conseguir. Depois você desce um pouco mais e o seu pensamento vira uma atitude de crença, pensamento, crença, atitude. A atitude vem para cá e cria a sua realidade. E aí você vive essa realidade. Quando você vive essa realidade, automaticamente ele impulsiona ainda mais o seu pensamento de sucesso, que gera ainda mais, uma crença ainda mais forte. E essa crença gera uma atitude bem mais acirrada sobre o seu sucesso. E essa atitude cria uma realidade com muito mais sucesso e retroalimenta. E essa espiral começa a girar, 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 com cada vez mais força. Essa verdade não acontece só para o sucesso. Ela acontece também com os fracassos. Se você acreditar que você... Ah, não sei se vai dar certo, vou tentar, vamos ver como é. Isso já vai automaticamente te levar a uma crença de não ser muito bem, uma atitude de não ser muito bem. E no meio dessa atitude de não ser muito bem, uma realidade sem saber muito bem. E isso vai gerar o que lá para cima? Nada, né? Basicamente uma realidade morta. Você vai ter menos percepção e assim por diante a tendência é cada vez menor. Deu para entender? Esse ciclo, tudo começa aqui dentro. Tudo é de dentro para fora. Como dizia a física quântica, a vida é um fenômeno de consciência. Se você está procurando sucesso, se você está procurando se comunicar... Hoje eu trabalho com comunicação, sou ator, diretor, trabalho com comunicação na internet, ajudo empreendedores e aspirantes a se comunicarem, a entenderem o seu universo interior, porque a comunicação, ela é exatamente isso. Você expressa algo. Se você não tem nada aí dentro, você não sabe nem quem é você, como é que você pode expressar com magnetismo, com carisma, tá? Bom, se você está interessado, gostou dessa conversa, desse papo, clica em algum lugar, tem um link, se inscreve, vem comigo que a gente segue juntos aí. E a intenção é uma só, hein? Mindset no sucesso, porque a tendência é você chegar lá, tá bom? Um grande abraço, fica com você. Eu só vou dar os créditos. Eu vi um livro chamado Quem Pensa e Enriquece, eu não entendi muito bem. Assisti um vídeo do Tony Robbins falando sobre isso, não entendi muito bem. Vi aqui na palestra do Conrado, oito pês, falando um pouco sobre que as coisas começam, uma atitude de pensamento e de repente deu um clique, deu um twin e os três pontos se ligaram. Por isso que eu percebi, não existe tempo. As coisas estão dentro da sua cabeça. Diz a física quântica, a vida é um fenômeno de consciência, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fica com você, fica com sucesso na sua vida. Grande abraço, gratidão. E aí Você pode acreditar que a história é real Come with me to the Firelands E aí E aí Legenda Adriana Zanotto